Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cristo de volta com mais um episódio de Bob Esponja Costa Quadrada. Sejam muito bem-vindos! Cosmic Shake ou Geleia Cosma, como preferirem. Vamos continuar em busca das chaves coloridas aqui, que eu não sei onde está. A gente vai procurar tudo junto, já encontramos algumas, mas falta mais aqui pro Lula Molusco ali abrir a porta do castelo. Muita treta ainda, ó. Nos espera, então... Vamos lá! Entre na torre, bora! Vamos ver. Vamos ver o que vai ter lá em cima para nós. Ih, rapaz! Toma! Ah, subiu... Ah, é o do poço. Eu acho que é o... 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 Coisa do poço que tá subindo. O baú do poço. Bom, dá pra pular ali. Pô, mais bonito esse lugar, né? Lembra... Sabe o que que lembra bastante? No Crash Bandicoot 3 Warped, aquelas fases medievais, sabe? Então, lembra muito dela. Beleza, mano. E agora, vamos... Ah, ali. Tem um botão ali, tá vendo? Será que eu consigo... Pular ali? Não! Não dá pra subir aqui, ó. Tá voando! Ah, não dá, né? O... Cabeçudo. Nossa, cai tudo aqui. Chave azul, a gente não tem ainda. Um pouquinho faz bem. Vamos abrir aquela porta do estábulo ali. Vamos ver. O que que vai acontecer. Ah, não aconteceu nada porque eu não tenho ela ainda, né? Vem aqui, corcel, adoração. Nossa. Batendo nos coitadinhos, mano. Ai, geleia! Tá, vamos entrar aqui de novo. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa lá. Tô voando! Nariz, não coça. Ai. Nossa, mano. Por que que eu tô jogando, o nariz coça? Não sei por quê. Por que eu não tô jogando, não coça. Olha, eu tenho que ir lá, mano. Ah, vamos ver pra onde eu... Acho que eu já sei o que que eu posso tentar fazer aqui, ó. Vamos ver. Vim pra cá aqui, ó. Acho que pra cá eu não vim ainda, ó. Ou vim, não sei. Eu acho que não. É, não vim, não, ó. Toma. Toma. Aqui é o seguinte, ó. A gente faz isso aqui e não tem nada. Aê! Ah, não! Que que merda foi essa, mano? Ah, vai te lascar. A pizza foi, Cascudo. É a pizza pra você e eu. Toma aí, otário. Olha, que jumento. Mano, que merda é essa que você tá fazendo, cara? Nossa, ainda bem. Ai, nariz. Perno. Toma. Puxa, a vezu, aleluia. Vai, vai, vai. Aqui. Ufa. Vamos lá, vamos ver. O que nos aguarda lá? Com certeza vai ser batalha, né? Depois algo bem importante. Ó, já chega no chute já, ó. Tá vendo? Chega no chute. Toma. 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 Vem aqui, seu otário. Vamos, vamos. Giroflex. Toma. Galera. Talvez você... Aristocrata. Nossa. Vamos trovar a língua. E por quê? Jogo. Ah, jogo. Você bugou, mano? Olha lá, o jogo bugou, mano. Ah, mas que merda. Ah, agora funcionou. Entendi isso aí. Nossa, jogo do céu. Tá, eu queria ir ali no Smith ali, mano. Eu não consigo ir ali. Apesar se não tem nada pra cá. Ai, não é pra cair, não! Vamos lá. Achamos toda das chaves. Agora podemos soltar o animal. Vamos ver aqui, animal. Olha que bonito. Uma criatura tão majestosa como essa. A grina colorida. Olhos brilhantes. E o... Pedaço da varia de bolhas na boca. Ah, tá. Ele tinha que fugir, né? Rápido! Vamos atrás dela! Não deixe o unicórnio... Ah, jogo. Eu não quero. Ah, o jogo me obrigou, mano. Tinha coisa pra pegá-la ainda. Um pouquinho faz bem. Espera aí, unicórnio! Volta! Volta aqui! Homburgue. Ai! Siga aquele unicórnio! Uau, que velocidade! Boa! Ai, 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 ai. Uuuh! Vai, geleia! Tem que ir por cima. Tem que ir por cima! Aê, GG! Fodinha! Tendo umas pedras agora. Um pouquinho faz bem. Au! Nossa, tem uns baiacos rolando. Roliço agora. Ai, 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 ai. Calma. Ai, deu bom. Cheguei. Dei uma casa ali, uma cabana misteriosa. Checkpoint. Olha, aquela casa é tão velha que parece que é de uma bruxa. Será que o unicórnio tá escondido atrás dela? Tá, beleza. Ó, tem uma moeda ali. Já vi, hein? Vamos ver o que a gente pode fazer. É só descer mesmo, então, hein? Vamos lá. Tem coisa pra cá, aí, ó. Olha lá, o que que é isso aqui, gente? O que que é isso aqui? Ai, o que que é isso? O que é isso aqui? Oxi. Entendi isso aqui. Olha como... Sabia que podia contar com você, Patrícia. Ele vai lá. Olha como vou. Peguei. Toma, seu vacilão. E não. E você não me encheu o saco, não. Beleza. Gelainha. Gelainha. Foi, foi errado. Oxi. Agora foi, né? Vamos pra cada lado, aí. O que que tem pra cá, hein, ó? Uma cueca. Nossa, onde eu entrei, gente? Fugar ali, já. Isso aqui é tipo um... Um atalho, será? Toma. Ali não tem nada, eu acho. Subir. Ai, ai, ai. Não, não. Aqui, ó. Não, Patrick. Não, Patrick, não. Bob Esponja. Eu achei que isso aqui fosse cair, ó. Ó, tem coisa aqui, ó. Por que que você não se segura ali, meu filho? Ah lá. Será que não dá mesmo? Ele não se segura ali. Então vai se lascar, mano. Perdido pra um tubo. Nossa, cheguei. Ó, ali embaixo que era pra subir, ó. Não tinha nada ali, ó. Ou tem. Tem um negócio aqui, ó. Ah, não acredito. Ah, era só isso, meu gente? Tá de sacanagem o jogo que você me fez perder esse tempo. É louco, cachoeira. Aí não. E cai, não. Ali também tem só a gelecona ali. Não vale a pena eu tentar pegar e cair. Opa, tem coisa aqui atrás, hein. Uhul. Ó, dá pra pular ali, mas ali também não é coisa aqui. Ele vai falar, ó, nossa. Algo que precisa pra porcentagem máxima. Bom, cheguei. É a boa garota. É você, é você. Maruxa, a bruxa. Saudações, Cavaleiro Amarelo. Ela não é uma boa garota. Eu sou a Maruxa Bruxa. E o que o traz a minha cabana na floresta? Saudações, senhora Maruxa. Sou o Sir Bob Esponja. Meu companheiro Balão Patrick e eu seguimos o seu... lindo bichinho. Pois ele pegou algo que nos pertence. Poderia convencê-lo a nos devolver? Desculpe, mas tudo que a arco-íris acha me pertence. Contudo, posso trocar este item pelo milagroso creme pro envelhecimento da rumuxa. De que meu clã vive falando. Dizem que basta passar um pouco na pele e você vai aparentar ter o topo da idade. Ah, dobra da idade, eu tô longe desse creme, então. Conte conosco, Maruxa. Uma remessa de creme pró-envelhecimento da ruguxa chegando. Será que é muito difícil encontrar alguns cosméticos? Ele só pode ser encontrado na parte mais perigosa da floresta. ao longo das margens do rio Corrente de Malvão, Versão. Deve ter sobrado algum no último carregamento que os bandidos com o rosto de bebê furtaram. Encha este balde e eu trocarei o que me desejas. Boa. Pode deixar. Ok, GG. Vamos lá. Eu não vou pular ali. Dá pra bater neles? Tá. Volte somente quando tiver enchido o balde com creme pró-envelhecimento da ruguxa. O que é engraçado? Bom, beleza. Vamos lá. Pedido prontu. Oi. Aí. Uh-oh. Nossa. Boa. Caraca, aqui vai ser tenso, hein? Olha isso aqui. Ah, nem tanto. Sêmico? Coitado, mano. Ele não sabe nadar. Ah, é? Ah, seu facilão. Enche o saco aqui, não. Tem coisa lá em cima, hein? É pra lá que eu vou também, né? Estou chegando perto da maionese. Já posso até sentir. Patrick, é um crime de beleza. Maionese. Beleza. Pedido prontu. Espera lá. Ah, olha onde eu tô aqui, hein? Vamos estourar isso aqui? Ai! Nossa. Essa explosão foi o da braba, hein? Nem sei se era aqui que eu tinha que vir. Oh! Olha só o que que eu encontrei. Vindo o seu sirigueijo. Coedinha, boa. Eu sei que ficou bastante coisa pra trás ainda, mas depois a gente pega. De primeira, assim, jogando pela primeira vez, não dá, né? Pra pegar tudo. Primeira vez que eu tô jogando o game, então tá sendo... Tudo novidade. Eu não tenho como adivinhar onde ficam as coisas. Não é nada, pessoal. Parece o pica-pau falando. Beleza. Mais uma aqui. Ah! Que coisa, não? E lá vamos nós novamente. Não, Pato Bob! Pato Bob não, esse é bom, hein? Patrick com Bob, ó. Pato Bob. É a nova fusão. Vamos lá, vamos lá. Vamos direito agora. Foi! Vai, seu burro! Vai, seu burro! Vai! Ai, ai, ai! Toma! Vasilão. E não. Toma! Vacilão. Mais um aqui Vou ficar com isso É, aqui vai dar treta, hein Quero destruir aquilo ali primeiro Os tiques E, opa Vamos lá, aqui vai ser treta news Vamos lá Muita concentração Já estou me sentindo melhor Ah, não, tem bicho aqui Pera lá, me dá uma carona Aê, aê, aê GG Consegui Atravessar isso aqui Bom, é lá em cima Mas vamos ver aqui, ó O que nós temos aqui De interessante Um pouquinho faz bem Um pouquinho faz bem O que isso aqui ativa? Ah, pra voltar, entendi É tipo um atalho, né Ô, mancha lá, ó Olha onde está o nosso querido mancha Ai Ai, peguei Aê, manchinha Tem que voltar, hein Mas como é que eu volto? Misericórdia Nossa Nossa, pra que lado eu vou agora? Ih, rapaz Não, ali eu vou voltar tudo de novo Nossa, mano Que treta isso aqui Vai, vai, apareça aqui Não Não Obrigado, Patrick Obrigado Ah, jogo Você vai me deixar aqui mesmo É isso? Nossa, mano Que crueldade Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pulou, 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 pulou Ah Burro Que merda Como é que eu vou sair daqui agora? Isso Para aqui tá quieto aí mas o que é mais fácil de de pular que aqueles bichos vai aparecer mara que não a 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 ai meu deus cadê e que que a calma 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 isso para aí espera Isso, garoto Isso Dá uma espátula dourada lá em cima Dourada, cebolinha Ai meu Deus Nossa, eu tô com... Eu tô com... Eu vou morrer Preciso de... De... De coração... De cueca Coração, não A cueca Toma Facilão do caramba Ai, ai, calma Eu consigo bater nele? Agora eu só consigo matar ele Tô sozinho aqui Aê, boa Um pouquinho faz bem Ufa Deu uma cuequinha pra cá? Ah, tem ali, ó Vou pegar aquilo ali Vou pegar aquela espátula Eu não sei o que as espátulas Destravam no jogo aqui Ah, não acredito Ah, jogo Que merda é essa Opa, mais uma aqui Completamos Ela vai ficar tão feliz Como vai ficar Tá bem Será que é por aqui que vai? Ai, é Vamos lá Dá um pulo Decente Aê Aê Aê, GG É pizza pra você e eu Ih, aí sim Bom, vamos lá então Olha Ela volta Nossa Ainda está vivo? Claro, ué Bom, os últimos heróis que mandei Nunca voltaram Ô, louco O enrugamento já começou Agora vou embora Obrigado, senhora Mas antes Temos que consertar a varinha Me entregue essa coisa Daí eu conserto e vocês me deixam em paz Nossa Que profissional A cara do Patrick É, muito bom Ok Eu teria lambido isso tão bem quanto ela Pouco importa, eu vou lamber do mesmo jeito Pedido prontão Tá, beleza Ah, pra cá Dá pra falar com ela de novo Dá pra falar com ela de novo Lê, Laiá Lê, Laiá Se Laiá dele é muito bom Ó, faltou ali, maninho Como é que eu pego ali, será, hein? Eu sei que tem um botão ali Pra eu ativar Aí eu vou lá, hein? Eu tô analisando ali Ah, talvez é aquele poder ali embaixo Que ainda não dê pra usar, é Nem vou lá perder meu tempo Nem vou lá perder meu tempo, então Vamos voltar Pocotó, Pocotó, Pocotó Pocotó, ó Vamos lá De boinha Ai Nossa, eu vou estar no sentido contrário aqui Eu vejo as setas, eu fico meio empolgado Ai, pula Vai, jogo Não trava, não Doideira Beleza, voltei pra cá E aqui que eu queria voltar Por quê? E vocês vão ver Quero entrar cadernando esse mito ali Aqui, mano Eu quero vir aqui Não vai abrir aqui, não? Ah, mas é uma sacanagem Eu sei que dá pra ir pelo outro lado, tá vendo? Tem uma passagem Vamos ver se eu subir aqui Ah, eu vou tentar Quer ver? Quer ver? Eu vou fazer uma loucura Loucura, loucura Quer ver, ó Aqui, ó Ah, aqui Ah, não Não é, mano Que bosta É por aqui, eu acho Ali, ali Achei Aqui, ó Aqui, ó Ah, garoto Ah, lá Olha lá Um, dois, três, quatro, cinco Agora seis A gente vai ficar aqui, ó Acabou a irritação Boa, maravilha Boa, maravilha, gente Sensacional Vamos falar com o Lula Não, ele não tá mais aqui Escutai, escutai Com a maior e melhor festa do pijama prestes a acontecer A princesa das baleias A princesa das baleias chama por todos os bardos do reino para que ouçam seu, ah, chamado Ainda há espaço para dois poetas Ainda há espaço para dois poetas que devem ganhar a aprovação dos ouvidos do planejador de festas real Tá pensando o que eu tô pensando, Patrick? Ai, eu também tô pensando algo Claro que sim Mas onde vamos achar um ônibus escolar cheio de maionese em tão pouco tempo? O quê? Não Eu quis dizer que devemos tentar entrar na banda Assim entramos no castelo e salvamos a pérola Ah, sim Era isso que eu queria dizer É, mas é claro Passe no teste para bardos Se desejares participar desta oportunidade, baleia alegre Ok Entendeu o trocadilho? Não Apressa-te para o pátio real Toma aí Bom, galera, vamos fazer esse desafio Vamos para o pátio real no próximo vídeo Chegamos a 30 minutinhos de gravação É um ótimo tempo para a gente encerrar e descansar um pouquinho, né? E conto com vocês no próximo episódio, hein? Porque no próximo episódio a gente vai ver o desfecho desse mundo aqui Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver se a gente vai conseguir salvar a pérola E tudo mais Vamos ver o que vai rolar Beleza, então eu aguardo vocês no próximo episódio Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui Vou ficar por aqui Um bom jogo a todos Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau